E agora, Celso Venise O homem do tempo Olá amiga, olá amigo, aproveitaram o final de semana? Que final de semana maravilhoso, hein? Pra quem queria calor e aproveitamento A gente avisou e teve temperaturas aí de verão em pleno outono Mas foi o último, hein? Esqueça, porque daqui pra frente só temperaturas amenas no máximo E frio durante as noites e madrugadas esta semana pra valer Pegando bastante Já chove na divisa com o Paraná Frente fria tá vindo aí pelo continente E vai derrubar as temperaturas nos próximos dias Já tem geada lá no sul do país Vem geada também para o estado de São Paulo Em alguns dias dos próximos Aí entre quarta e quinta-feira Para a Serra da Mantiqueira e Vale do Ribeira Tempo instável, chuva a partir da tarde Principalmente da noite e da próxima madrugada Agasalhos muito necessários, guarda-chuvas também Vem muita chuva principalmente para o litoral Temperaturas caem Agasalhos e guarda-chuvas necessários, hein? Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos Um abraço a todos